Olá, sejam bem vindos, eu sou o Waka e essa série ArcAge começando, vamos lá, vamos continuar com a nossa missão aqui de fazer a quest da Fazenda 16x16 Vamos continuar com nossos Trade Runs, depois eu vou mostrar, no último vídeo dessa missão de entregar os packs para conseguir a Fazenda 16x16 Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, que eu consegui na internet, justamente para a gente ter uma ideia dos preços, que é a entrega de um lado para o outro de packs, do preço base eu diria Eu tenho que craftar um Snowlon Yard e eu tenho vários, eu tenho os produtos necessários, os materiais necessários para fazer o craft do Snowlon Yard Lembrando que, Esper, você precisa entregar apenas um pack, eu estou fazendo mais só para ganhar um pouco mais de dinheiro No final de contas, esse dinheiro nesse jogo é sempre bem-vindo, deixa eu fazer o sumo aqui do meu carrinho, do meu farm cart Vamos colocar o primeiro pack aqui, pegar mais, mais um Pau Purge Snowlon Yard E o meu sinal Powder está acabando Lembrando que se você não tiver o item que eles pedem, você pode sempre comprar na Action House Só que normalmente Trade Runs, onde você não produz nenhum dos materiais envolvidos, não compensa, não vale a pena Vamos lá, mais um aqui Realmente está querendo roubar os meus packs ali Só que o meu carro está com a Marta Vamos lá Vamos fazer a entrega desse pack aqui Vamos fazer a entrega desse pack aqui Sempre existem os chatos que vão fazendo esse tipo de coisa Aqui os packs do chão Que você constrói Isso aqui são packs de mel Aparentemente só mel Aqui tem aniversário Aqui tem aniversário Ok, vamos lá Vamos para mais uma jornada rumo a Rumo a Gold Trader de Arco Iris Lembrando que se você for nível muito baixo Os Monstros Vermelhos Os Red Monstros Podem te atacar Então vamos cuidar do vídeo Vamos ver se a gente passa pela carruagem ali também Para mostrar para vocês como que a carruagem funciona mais ou menos Vamos lá Estamos indo bem Tudo bem Tem muito segredo também Até agora o que eu fiz Eu quero muito mudar minha fazenda Aqui de Arco Iris Para Falcourt Para poder Produzir Packs ali naquele 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 Workbench que colocaram ali Aqueles packs são muito valiosos Você gasta um pouco mais de material para fazer Mas eles valem muito dinheiro Sensacional a música aqui de Falcourt Os Monstros Vermelhos Os Monstros Vermelhos Eles podem atacar Se você tiver de carro Por exemplo Eles podem atacar seu carro Sim, seu carro tem uma quantidade de vida Ele pode ser destruído Uma vez que ele é destruído Se não me engano Você consegue reparar Você não perde ele Você consegue reparar ele Mas é um pouco caro Mas é um pouco caro Então não destrua seu carro Temos Turmeric ali no chão Mas estou com preguiça de parar para pegar Olha o Courage Conductor Olha o Courage Conductor aqui Esperando a carruagem vir Se você clicar nele Você tem uma visão no mapa Onde você vê se a carruagem está se aproximando Onde você nos acessou É um pouco mais Muitas pessoas mandando um chote Que ele Infelizmente muitas pessoas também Fazendo coisas ilegais Mas não acontece Infelizmente todo jogo era melhor Vamos lá, deixa eu mostrar uma visão geral aqui do comércio para vocês. Clicando aqui na aba comércio, você tem uma noção dos tipos de packs que são possíveis de produzir. Por exemplo, em arco-íris você pode produzir o Ghosted Eggs e o Lava Spice, cada um requer materiais diferentes. Em Falcord você pode produzir o Snow Long Yard e o Planes Able Tarts e também materiais diferentes. Você precisa de um certificado de qualidade toda vez que você vai produzindo um pack. E esse certificado pode ser conseguido no General Merchant, que em todo vilarejinho desse, possui um. Mas enfim, acreditem, nesses lugares tem, certo. Carreagem ainda não passou? Carruagem? Uma coisa, dica do Waka para vocês. Sempre que vocês estiverem fazendo grade runs, que vier alguém te atrapalhando, pulando no seu carro ou alguma coisa do tipo e pedindo party, não aceite a party. Se a pessoa está na mesma party que você, ela consegue retirar os seus packs do seu carro. Então provavelmente a pessoa que estiver fazendo isso, só vai querer roubar o seu pack. A carruagem passando, essa carruagem que eu estava comentando para vocês, que vocês podem utilizar na sua primeira carga de pack. Então, a primeira etapa de vir até aqui e entregar o pack seria a pé. A segunda etapa de fazer o pack aqui e voltar até Arkhamids também seria a pé. E só depois, na terceira etapa de fabricar o pack, se não me engano aqui em Palport também, e levar até Solis, seria com o burrinho, que já ajuda bastante. Mas com o burrinho você consegue fazer o craft de entregar apenas um pack por vez. É o suficiente para a quest, mas não é o ideal para fazer dinheiro contra o quest. Se não me engano, não estou falando que é. Digit Spine... Essa é a última parte da quest. Digit Spine, Grape Gen. Acho que o próximo pack que eu tenho para pegar, na verdade, é de Digit Spine até Solis. Vamos ver. Eu não me lembro exatamente da quest. Faz algum tempo que eu fiz ela, na verdade. E se realmente for isso, de Digit Spine, eu preciso conseguir uvas. Então, eu vou comprar na Action House e mostrar para vocês como funciona mais ou menos. Alguns minérios no chão. Infelizmente, minério hoje em dia não está valendo muito a pena. Você gasta muito labor por cada vez que você minera. Mas é a saída que os jogadores que não compram patrão de jeito nenhum, tem para fazer dinheiro. mais um minuto ainda de combustível. Um minuto e seis segundos. Com certeza que eu vou ter que gastar mais um combustível. Nessa brincadeira, vários combustíveis já foram. Combustível é um pouco o caso para você comprar na Action House. Mas vale a pena produzir. Produzir combustível. Produzir combustível não é uma coisa tão difícil. Posteriormente, em algum momento, eu quero mostrar para vocês como é a entrega de packs. Como funciona os trade runs com barcos mercantes. Também é bem divertido. É bem legal. Mais alguns caras fazendo trade runs. Como eu disse, é o que move dinheiro no arcade. Já estamos chegando. Estamos quase em Acquit. Se não me engano, Qual outro pack é possível aqui de Tiger Spine? Utilizando Ground Rain. E leite. Como eu tenho leite, Ground Rain não é uma coisa difícil de se conseguir. Porque se eu tenho alguma coisa, eu tenho que produz blocos. Aqui no momento eu não tenho, mas eu tenho certeza que o meu personagem principal eu tenho. Provavelmente eu vou levar o pack da quest, da missão. Mais alguns packs de Ground Rain para fazer o dinheiro. 50 Ground Rain, não é isso? Aqui é o Spine. 50 Ground Rain. 50 Ground Rain. Não precisar de 100. Com certeza eu tenho no meu outro charme. O meu outro personagem. Vamos lá. Estamos chegando aqui no lugar. Vamos olhar o preço que eles estão pagando. Estou vindo de Falkorant para arco-íris. 128%. 128% no Snow Long Yarn. Que são esses packs que eu estou carregando. Então infelizmente eu não vou pegar ele no valor de 120%. Mas tudo bem. Como é da missão, não tem problema. Mais uma vez a carruagem passando. Lembrando que você não vai conseguir fazer todo o trajeto do carruagem. Alguma parte do trajeto você vai ter que fazer a pé. E fazer a carruagem. A carruagem você só pode pegar. E você só anda com ela. Nesses pontos que eu mostrei. Por exemplo. Você pode pegar aqui em Tiger Spine. Desse ponto. E andar até Falkorant. Até esse ponto. O restante do trajeto. Você tem que fazer a pé mesmo. Não se tem saída para isso. Provavelmente o próximo vídeo é um pouco mais longo. Porque o caminho de Tiger Spine até Solis. Um lugar de entregar os packs. É um pouco mais longo. Tem que andar até a gate Spine inteira. Depois uma Arradev inteira. Depois um pedaço de Solis. É só então chegar no Volt Raider. Chegando aqui. No Volt Raider de Arpen Iris. Vamos descer. A missão já está completa. Nem precisei entregar a pack. 4.39 de gold. Mais 4.39. Mais 4.39. Então. Vamos fazer um carrinho aqui. De lá. Agora. Voltar até Tiger Spine. Para entregar a missão. Poderia abrir um portal. Mas eu vou economizar uma Head of the Storm aqui. Essas pedrinhas que você utiliza para abrir portais. Porque atualmente no jogo elas estão. Ela é muito cara. Vale um bom jeito. Vale um bom jeito. Vamos lá. Vamos ir. Vamos lá. Vamos. estão no Tiger Spine, e já chegaremos no NPC para fazer a entrega da missão as coisas ficam um pouco mais interessantes quando você consegue construir os carlinhos aí sim o trade run se torna extremamente interessante e compensativo para ser feito vou entregar a missão aqui, escolher alguma bolinha, vamos escolher a preta agora o que eu tenho que fazer? fazer a entrega de Grape Jane, que é aquele pack que eu mostrei para vocês aqui de Tiger Spine, Grape Jane até o Gold Trader de Austerens Solis vamos ali, comparar as uvas que eu ainda não tenho preciso de 30 uvas 30 Grapes o que é mesmo? preciso de 30 Grapes 30 Grapes a 1.5 V ok é para a quest mesmo não tenho naturalmente vou precisar de bananas também deixa eu ver se eu tenho bananas na pele não, não tem preciso de 10 depois é uma vamos ver o valor vamos ver o valor trade run de trade pick feito em Mahadev um elefante ops, precisa de 10 bananas no momento não tenho já vou comprar uma banana preciso de 10 aqui tem 11 a 66 pratas só 11 uvas vamos pegar o que acabamos de comprar marcar todas para receber agora temos a uva temos a banana e eu vou fazer uma pequena pauta por aqui vou pegar as ground rounds do meu outro personagem para poder fazer o trade run e mostrar para vocês muito obrigado por assistir espero vê-los em breve tchau tchau